Oi, pessoal! Vamos a correção da nossa atividade do dia 10 do 11, terça-feira passada, que tinha como tema da nossa aula, unidade de medidas, sendo mais preciso o comprimento que a gente estudou, viu a questão das conversões, das unidades. Então, nossa primeira questão diz o seguinte, um cano tem meia polegada de diâmetro. Quanto centímetro esse cano tem de diâmetro? Lembrando que uma polegada corresponde a 25,4 milímetros, certo? Então, a gente vai ver quanto que é a medida dessa meia polegada em centímetro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é observar esse dado aqui, que é muito importante. Se eu sei que uma polegada é 25,4, meia polegada vai ser quanto? A metade desse número aqui. Então, vamos à divisão. Eu tenho 25,4 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Baixo o 4. 14 dividido por 2 dá 7. Uma casa decimal, uma casa decimal. 7 vezes 2 dá 14 e não sobra nada. Então, eu tenho a metade de 25,4, 12,7 milímetros, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai transformar esse valor, 12,7 milímetros, em centímetros, que é o que a questão está pedindo. A gente vai transformar esse valor aqui em centímetros. Lembrando que a gente viu aquela questão das unidades, né? Então, eu tinha metro, eu tinha decímetro, eu tinha centímetro e tinha milímetro, certo? Então, se eu quero transformar metro em decímetro, eu multiplicava por 10. Se eu quisesse transformar metro em centímetro, eu multiplicava por 100. E se eu quisesse transformar milímetro em centímetro, eu dividia por 10. Milímetro em decímetro, eu dividia por 100. Então, a primeira coisa que eu devo fazer aqui é localizar milímetro e eu quero transformar em centímetro. Então, está bem aqui, ó. Está um pertinho do outro. Então, eu vou dividir por 10, certo? Ó, se eu tenho aqui 12,7 e divido por 10, uma das coisas que eu tenho que fazer na minha divisão é... Eu posso estar tirando aqui essa vírgula aqui, né? Então, como que eu faço essa divisão? Elimino essa vírgula, então eu vou ter 127. Quando eu elimino essa vírgula, eu não vou mais dividir por 10, eu vou dividir por 100. Então, aqui, 127 dividido por 100 dá 1 e sobra 27. 27 não dá para dividir por 100, mas se eu acrescento um zero e uma vírgula, eu vou ter 270, que dá sim para dividir por 100. 270 dividido por 100 dá 2 e vai sobrar 70. 70 não dá para dividir por 100, mas se eu acrescento zero, vai ser possível. 700 dividido por 100 dá 7. 7 vezes 100 dá 700 e não sobra nada. Então, eu vou ter 1,27 centímetro. Alternativa correta, item A. Questão 2. Em um mapa, cada centímetro corresponde a 10,5 quilômetros. Se nesse mapa, a distância entre as duas cidades é de 15 centímetros, qual a distância real entre as cidades? Bom, pessoal, vamos aqui colocar as informações que eu tenho nessa questão. Eu sei que 1 centímetro corresponde a 10,5 quilômetros. Se a distância entre as duas cidades é 15 centímetros, qual a distância real entre as cidades? Eu não sei, eu tenho que descobrir. Bom, a gente poderia, nessa questão, usar a questão das conversões, transformar quilômetros, centímetros, centímetros e quilômetros, localizar as duas, para eu poder realmente descobrir qual o valor. Nesse caso, é simples. Se eu sei que 1 centímetro corresponde a 10,5 quilômetros, 15 centímetros vai corresponder a quanto? Para mim, resolver essa pontinha, basta eu realizar essa multiplicação de 10,5 por 15. Vamos aqui para ver qual o resultado que a gente vai encontrar. 5 vezes 5, 25. Coloco 5 e vai 2. 5 vezes nada, nada. Tenho 2 de cima, eu desço ele aqui. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Traço aqui, agora eu vou estar somando. Tenho 5, 5 e 2, 7, 0 e 5, 4, 5. E aqui, eu baixo. Vamos aqui, a questão das casas decimais, que é uma coisa que vocês erram bastante, né? Ó, observa que aqui eu tenho um número inteiro, 15, né? Não tenho nada quebradinho. Mas esse 10,5, ele é o número quebrado, ó. Ele não é o número inteiro, ele tem uma vírgula bem aqui, ó. Então, eu tenho apenas uma casa decimal. Essa casa decimal, eu vou deslocar aqui uma casa decimal. Então, eu vou ter 157,5 quilômetro. Alternativa correta, item C. Questão 3. Emanuel instalou dois armários de 1,60m de comprimento. Cada um é uma parede que mede 5m de comprimento. No espaço livre, pense em colocar uma estante de 1m de comprimento. Ele conseguirá? Pessoal, primeiramente, aqui nessa questão, a gente vai estar multiplicando. Esse valor que corresponde à medida de comprimento desse armário por 2, né? Esse valor aqui é de 1. Eu quero saber quanto que vai medir 2 desses armários. Então, eu vou ter aqui, ó. 1,60 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Coloco 2 e vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. Duas casas decimais. Duas casas decimais, eu tenho, então, 3,20m, certo? Então, eu sei que os dois armários vai ocupar 3,20m de comprimento. Num espaço livre, pense em colocar uma estante de 1m de comprimento. Então, eu sei que o valor dessas paredes, né? Elas medem o quê? 5m de comprimento. Então, eu vou subtrair esse valor de 5. Ó. 5. Vou preencher com 0 aqui pra ficar as casas decimais iguaizinhas, certo? 0 de 0, 0. 2 de 0. Não é possível. Vou pedir emprestado o 5 aqui. Se eu peço emprestado aqui, se eu empresto um pra cá, que vai ficar 4. 2 menos 10, 8. 3 menos 4, 1. Duas casas decimais. Então, eu vou ter 1,80m. Esse foi o resultado que sobrou no espaço livre. Mas aí, a questão diz que ele vai colocar nesse espaço livre, que é de 1,80m de comprimento, uma estante de 1m. Então, se eu tirar aqui o 1,80m de comprimento, eu tiro 1, vai sobrar quanto? Vai sobrar 80. Então, a minha alternativa correta é o item A. Sobrará 80. Esse é o item correto dessa questão. Questão 4. 1,80m de comprimento, eu tenho centímetro. Vou colocar aqui bem espaçoso só pra preencher milímetro, certo? E eu quero transformar o quê? Metro em centímetro. Então, eu vou, ó... Uma casa, duas casas. Eu vou multiplicar por 10? Não vou. Por 10, se fosse pra transformar metro em decímetro. Como não é, eu quero mais à frente, eu vou estar multiplicando por 100. Então, aqui eu vou multiplicar 43,20 por 100. Lembrando que é que cresceu o zero aqui, porque a gente sabe que aqui tem um zero, né? 43,20, não é 43,2. Ó. Baixa esse zero, baixa esse zero também. Uma vez zero, zero. Uma vez dois, dois. Uma vez três, três. Uma vez quatro, quatro. Duas casas decimais. Duas casas decimais, já posso cortar também. Então, eu vou ter 4.320, certo, pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir 4.320 por 24. 4 não dá pra dividir por 24. Vou fazer aqui, eu vou pegar o número 43. 43 dá pra dividir por 24. Se eu dividir 43 por 24, eu vou ter 1. Por que eu vou ter 1? Porque se eu multiplicar 24 por 2, vai passar de 43. Então, vai dar 1. Então, 1 vezes 24, 24. Para 43, vai sobrar 19, certo? 19 não dá pra me dividir por 24. Vou fazer o que agora? Vou baixar esse 2 aqui. Agora, eu vou ter 192 que divide por 24. Vai dar 8. 8 vezes 24, 192. E não sobra nada. Esse zero aqui, ele vem pra cá. Então, eu tenho o resultado, 180 e tem B. Então, 5. Leia a história e responda. Alguém falou assim, tenho 64 metros de tecido e vou dividir em 20 retalhos do mesmo comprimento. Ou seja, né? Metro também. Quantos centímetros de comprimento terá cada retalho? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou estar dividindo 64 por quanto? Por 20, né? 20 retalhos. Vamos aqui. 64 dividido por 20 vai dar 3. Porque 3 vezes 20 dá 60. E vai sobrar 4 aqui. 4 não dá pra dividir por 20. Acrescento um zero e uma vírgula. 40 dividido por 20 dá 2. 2 vezes 20, 40 e não sobra nada. Então, eu tenho 3,2 metros. 3,2 metros de retalho aqui, né? O que eu faço agora? Eu vou transformar esse metro em centímetro. Que tá querendo saber quanto centímetro de comprimento terá cada retalho. Vamos lembrar aqui, ó. Eu vou ter metro, decímetro, centímetro e milímetro. Certo? E eu vou transformar metro em centímetro. Então, eu vou estar multiplicando por 100, ó. Eu tenho uma casa e duas casas. Se eu multiplico 3,2 por 100, eu vou ter qual resultado? Baixo zero, baixo zero. Uma vez dois, dois. Uma vez três, três. Uma casa decimal. Uma casa decimal. Então, eu tenho 320 como resultado dessa questão. Alternativa correta e tem B. Um nomination. Então, eu tenho 3,2 metros de retalho aqui. Obrigado.